Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez uma deliciosa receita de lanche de forno um lanche rápido, fácil, prático, delicioso, que todo mundo vai gostar em casa bem facinho, vou ensinar vocês o passo a passo como que eu faço você pode fazer algumas substituições de recheio, pode acrescentar recheio a mais eu fiz só de queijo, mas você pode fazer com outros recheios que você queira e fica uma delícia então é isso meus amores, confira o vídeo passo a passo de como fazer esse lanche maravilhoso então meus amores, vamos começar o nosso lanchão de forno aqui eu tenho uma assadeira, está untada com margarina deixa eu começar colocando um pãozinho de forma não vou fazer um lanche muito grande, vou fazer nessa forminha menor então vou ter que cortar mais pão aqui, que eu cortei pouco tenta ajeitar bem bonitinho aí na sua forma e o que nós vamos fazer? nós vamos começar aqui vou começar com o molho de tomate, está direto do pacotinho não precisa fazer um molho de tomate muito bem feito, nada disso vou passar só para um peseu pão eu fiz um molho branco, se você quiser saber a receita do molho branco é a mesma do macarrão com molho de gorgonzola, tá? a receita é a mesma só não coloquei o gorgonzola que hoje eu não tinha mas eu coloquei um pouquinho de mussarela então vou colocar um pouco desse molho branco aqui vou colocar metade, vou fazer umas duas camadas então, a gente espalha um molho branco vai ficar bem ruim esse lanche, hein, pessoal? esse lanche fica bem, bem ruimzinho mussarela se você quiser colocar frios qualquer outro tipo de frios, você pode aqui eu vou colocar só a mussarela agora eu vou cortar mais pão e já volto para mostrar para vocês então, meus amores, coloquei mais uma camadinha de pão mais um pouquinho de molho um molhinho de tomate minhas casquinhas estão ali essas casquinhas, se você não quiser jogar fora você pode torrar, fazer uma farinha de rosca fazer frutons, tá? apesar que essa é um frutons muito pequenininho mas dá certo também, tá? você pode aí reaproveitar passei o molho de tomate vou colocar o restante do molho branco você vai ajeitar bem bonitinho aí no seu lanção de forno ajeita bem direitinho coloque o restante da mussarela o meu aqui, a minha mussarelinha acabou mas não tem problema só para pôr um pouquinho por cima vou colocar também tomate modelinhas de tomate eu tiro a semente do tomate porque eu não gosto se você quiser deixar, você pode orégano e vou levar para o forno uns 15 a 20 minutinhos até ele ficar assadinho daqui uns 15 a 20 minutinhos eu volto para mostrar para vocês então meus amores no meu forno ficou 20 minutos mas aí depende do forno de cada um eu sei que ele já está gostoso a gente vai cortar aqui um pedaço esse lanche fica muito saboroso muito delicioso, tá? eu não sei se o primeiro pedaço vai ser muito direitinho aqui por causa da posição que eu estou mas eu espero que saia bem bonito para vocês conseguirem ver olha tá? saiu bem bonito sai muito gostoso esse lanche é muito fácil se você não quiser fazer o molho branco não precisa é só ir com o molho vermelho mas esse com o molho branco fica sensacional é rápido fácil delicioso e tenho certeza que todo mundo aí de casa vai adorar tá bom meus amores? então é foi essa nossa receita de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo